No vídeo de ontem vocês acompanharam toda a nossa preparação para a chegada da nossa bebezinha, a Eliselina. Ontem nós separamos as roupinhas dela, né, tudo por tamanho, foi um momento muito especial. E assim, no início estava bem confuso, estava tudo muito bagunçado, mas aos poucos a gente foi pegando o jeito e conseguiu organizar tudo rapidinho. E gente, é tudo tão pequeno, tudo tão delicado, tudo tão fofinho, e na verdade a ficha custa cair, mas a chegada dela está cada vez mais próxima. E sem brincadeira, gente, nessa semana parece que o tempo está passando cada vez mais rápido. No vídeo de hoje vocês vão acompanhar como que foi todo o processo de lavar, passar, dobrar, guardar e organizar tudo isso. Bom, no dia seguinte eu acordei bem cedo para lavar tudo pela manhã e dar tempo de secar tudo no mesmo dia. Antes de começar a lavação, eu comecei lavando primeiro o tanque e os baldes que eu ia usar para lavar as roupas dela. Já estava tudo bem limpo, mas eu passei desinfetante, enxaguei bem, passei álcool, deixei tudo bem limpinho. Porque as roupinhas são bem delicadas, então eu quis preparar todo o espaço primeiro. Quis evitar aí deixar qualquer poeirinha, qualquer vestígio de outras coisas, né, na hora da lavagem. Foram três cestos de roupa, toalhas, mantinhas. E nesses cestos estão apenas as roupas de tamanho P e recém-nascido. Eu separei tudo por cores e por tecidos também. Coloquei em um balde as roupas mais claras, né, coloridas, mas que são cores mais claras. E em outro balde eu coloquei as roupas vermelhas e as roupas mais escuras, que teriam chance, né, de sair algum tipo de pigmentação, algum tipo de tinta. Eu lavei também separado todas as peças de crochê e de lã, porque elas são bem mais delicadas. Coloquei a água com sabão em um balde e já comecei a separar tudo. Já fui separando as roupas e ao mesmo tempo cortando e retirando todas as etiquetas. E eu sempre tiro as etiquetas das minhas roupas também, porque eu tenho muito nervoso. Então eu já aproveitei pra cortar todas as etiquetas das roupinhas dela, né, e pra evitar as alergias. Nesse dia eu testei dois tipos de sabão. Em algumas roupinhas eu usei o sabão de coco e em algumas outras roupinhas eu usei esse sabão aqui, que é próprio pra roupinhas de bebê, ele é muito cheiroso, muito mesmo. Mas já vou adiantando, tá? Ele não deixa esse cheiro nas roupinhas. As roupinhas ficam com um cheirinho bem neutro, você não sente aquele cheiro de amaciante. E eu até tenho aqui o amaciante que é próprio pras roupinhas de bebê, mas como essas roupinhas aqui vão ser as primeiras que ela vai usar, eu preferi não usar o amaciante. Eu preferi deixar as roupinhas com o cheiro mais neutro possível, porque nas primeiras semanas de vida o bebê pode ser mais sensível com relação a cheiro, então eu não coloquei amaciante nas roupas. Mas enfim, eu testei esse sabão de coco, testei esse outro sabão que é próprio pras roupinhas do bebê, eu gostei dos dois, mas eu confesso que o sabão líquido, ele é bem mais cheiroso e ele é bem mais prático no dia a dia. Peguei todas as peças, deixei tudo de molho por duas horas e foi mais fácil de lavar do que eu pensei. Tudo já estava bem limpinho, as roupinhas já estão limpinhas, então foi só para dar uma tirada da poeira mesmo e para a gente tirar aquele peso da consciência, então eu dei leves esfregadas em tudo e enxaguei bastante. O primeiro enxágue eu enxaguei no tanque cheio de água, fui enxaguando todas as peças e depois eu fiz um segundo enxágue com água corrente. But one thing that I'm sure of is that you are the one, the only one for me Torci bem as roupinhas e fui colocando para secar. E gente, nós tivemos que comprar até mais pregadores para dar conta de tantas roupas. As roupinhas de bebê, elas gastam muito pregadores porque elas são muito pequenininhas, mas no final deu tudo certo. Conseguimos colocar todas as roupinhas para secar, todas as mantinhas, todos os paninhos, enfim, conseguimos colocar tudo no lugar. As roupinhas de lã e de crochê eu coloquei para secar em cima de uma toalha para não estragar. Coloquei elas para secar de uma forma diferente e lavei com muito cuidado porque elas são bem delicadas. As mantinhas, as toalhas mais grossas, as coisas mais grandes, eu pedi o Muhammad para me ajudar a torcer. Então ele me ajudou nessa parte e a gente conseguiu terminar de fazer tudo na parte da manhã. Depois foi só esperar secar, aí eu tive que trocar de roupa porque eu molhei meu vestido todo. Fui terminar de fazer algumas coisas que eu tinha para fazer. E aí depois, quando já estava mais ou menos tudo seco, eu voltei a gravar novamente para vocês. Então agora vamos lá que a gente vai continuar o nosso vlog de hoje. Gente, eu nunca lavei tanta roupa na mão na minha vida. Foi a primeira vez. Eu nem consegui ficar gravando muito para vocês porque eu estava concentrada na lavação. Até pedi o Muhammad para me ajudar nas roupas mais grossas, né? Porque a gente lavou toalha, a gente lavou todas as mantinhas. A gente lavou tudo que é de uso geral assim e todas as roupinhas P também a gente lavou. Esse cestinho também eu já lavei, ele já está sequinho e agora eu vou colocar todas as roupas limpinhas aqui dentro para a gente começar a segunda fase, que é a fase de passar as roupas, guardar tudo na cômoda, organizar. Ainda tem mais coisa para lavar, né gente? Ainda tem as roupinhas tamanho M e tamanho G para lavar. Mas eu vou deixar essas pequenininhas aqui todas prontas e aí depois eu passo para as outras. Eu tenho que ir fazendo devagar, né gente? Porque senão a gente não dá conta, né? Essa varanda aqui está com um cheiro delicioso de roupinha limpa, que vocês não têm noção, gente. Está uma delícia. E gente, nós conseguimos ocupar a nossa varanda inteira de roupa. E agora eu vou pegar as que já estão secas, tem algumas que ainda não estão secas, as mais grossas ainda não secaram. Mas eu já vou ir recolhendo as que estão secas para a gente já começar a passar e organizar. Então vamos lá, gente. Ó, vou começar por aqui que essas aqui já estão sequinhas. Tão grande, né, morrante? Tão grande essas roupas. Acho que eu vou colocar aqui no chão. O ruim é que ele não é duro, né? Vou lá assim, gente. Ele é mole, aí fica pra ganhar ainda. Gente, o Mohamed teve que comprar pregador. Comprou um monte de pregador novo porque os nossos não deram conta de tanta coisinha. Deixa eu ver se esse aqui já está sequinho ou já não. Olha que tanto de meinha. Olha o tamanho. É muito pequenininho, né, morrante? Muito pequeno. Olha. Se as nossas, que já é grande, a gente perde. Imagina essas aqui que é pequena. Como que vai fazer? Gente, as nossas meias some tudo. Não sei porquê. A máquina parece que engole as meias. Esse aqui não secou. Esse aqui também não. Os lacinhos dela, gente, também secaram. Lavei até os lacinhos. Ó. Mas eu vou colocar separadinho. Essas aqui ainda estão um pouquinho úmidas. Porque elas são mais grossinhas, né? Então eu vou deixar aqui continuando secando. Depois a gente vem e pega por último. Eu acho que o cesto não vai ser suficiente, Mohamed. Mas eu vou pegar essas aqui. Depois a gente volta pra pegar mais. Mas eu vou pegar mais. Mas eu vou pegar mais. Mas eu vou pegar mais. Tô faltando poucas, gente. Roupinha Já vai dar pra colocar todas aqui Essas aqui são as últimas roupinhas Aí agora aqui, ó A gente tem Aqui tem as naninhas, mas as naninhas ainda não estão secas Porque Elas são mais grossinhas, né Essa parte que tem bichinho Acho que só essa daqui que secou Eu já vou tirar ela de uma vez Ela é menorzinha A gente comprou o varal novo Mas não tivemos tempo de tirar As cordas antigas, né Que estavam aqui Ainda bem, gente, porque a gente usou o varal novo Usou outro varal novo que a gente tem Usamos aquele de abrir Que já estava aqui em casa Que na verdade estava na casa da minha mãe A gente pegou ele E usamos as cordas antigas Que estão todas as toalhas Mantinhas, enfim Todas as coisinhas dela também A gente já lavou e já deixou ele secando Então eu estava reclamando que o varal estava feio Mas quebrou um galho, gente Pelo menos a gente conseguiu lavar bastante coisa E deixar tudo aqui secando Mas essas coisas, como são mais grossas Ainda estão um pouco úmidas Então eu vou só arrumar agora As roupinhas E vou mostrar para vocês, né Como que vai ser a organização da cômoda dela Então vamos lá para o meu quarto Porque eu já deixei a cômoda preparada Para poder passar as roupas Porque a cômoda é alta Então não vai doer as minhas costas Geralmente eu passo roupa na cama, sabe, gente? Quando eu tenho que passar alguma roupa Eu... é pouca roupa que a gente passa aqui em casa Mas é camisa, camiseta Porque o resto é tudo de malha Então a gente nem passa roupa Mas aí quando eu passo Eu costumo passar na cama Porque é uma só Agora, esse tanto aqui Eu deixei a cômoda arrumada Que eu acho que vai ser melhor Por causa da altura Vamos ver, né Vamos ver se vai dar certo Vamos tentar Bom, gente Eu coloquei uma toalha aqui em cima da cômoda Para a gente poder ir passando O ferro já está aqui Isso aqui, gente, é algo 70 Porque eu já estava limpando as gavetas Para poder colocar as coisas nas gavetas E os organizadores também Daqui a pouco eu mostro para vocês Ainda não terminei de limpar não Ainda vou dar mais uma limpeza aqui Essa mantinha E esse saquinho aqui, ó De dormir Já está lavado Foram os primeiros que secaram Porque foram os primeiros que eu lavei Então secou bem rapidinho Já trouxe eles para cá Para poder passar Mas eu vou começar passando as roupinhas, né, gente Eu acho que eu vou separar as roupinhas Por conjuntinho Eu vi muitas mães fazendo isso E eu sei que vai ser só agora mesmo Porque depois, né Na correria do dia a dia Não dá para a gente caprichar tanto Mas como ela ainda está aqui no forninho Então vamos fazer tudo bonitinho, né Antes de começar a passar Eu vou separar todas as roupas Para eu poder manter um esquema de organização Na hora de passar E aí eu vou mostrando para vocês Como que está ficando, gente É muito fofinho Eu estou apaixonada com essas calças Com essas coisas tão pequenininhas Agora eu vou separar por tipo de peça Que aí fica mais fácil Da gente poder manter uma organização, né De dobrar e tudo Então eu vou deixar as peças separadas Aqui que eu vou colocar com o quê? Porque bode e calça dessas aqui Eu vou colocá-las juntos, sabe? Um bode e uma calça, né Que é o mijão Que eu acho que eles chamam isso aqui, né Então eu vou colocar Vou tentar fazer alguns conjuntinhos Tem mais calça, né Então algumas calças vão ficar avulsas Outras vão ficar em conjunto E aí eu vou deixar as peças Gente, eu separei conjuntinho de calça E bode Fazendo meio que umas combinações, sabe? Para na hora que eu dobrar Eu já dobrar os dois juntos, né E não ficar precisando de procurar Aí agora, gente Eu vou começar a passar Sem nenhuma prática de passar roupa de criança Não tenho, gente, prática Eu vou fazer assim Eu vou passar todas primeiro E depois eu só vou dobrando Porque aí eu vou dobrar tudo mais ou menos Do mesmo tamanzinho Mas, gente, é tão pequenininho É tão pequena, meu Deus Agora até eu praticar Passar roupinha Eu vi uma pediatra falando Que não tem necessidade Sabe? De passar Ela até explicou várias coisas assim, sabe? De imunidade de criança Eu sigo ela aqui no YouTube Vou até deixar o nome dela aqui É uma pediatra Ela é muito prática, sabe? E ela fala umas coisas Que realmente tem muito sentido Mas, como essas roupinhas aqui São as primeiras que ela vai vestir, né? Então, né, gente Não custa nada a gente passar Vou passar Porque aí a gente Não fica, né Pensando Que pode ter alguma alergia Alguma coisa Aí eu vou colocando assim, ó Meio que os conjuntinhos, sabe? Depois eu só dobro Eu já separei alguns Que combinam assim Mais ou menos E aí depois a gente vai só dobrando E colocando no... Na gaveta arrumadinha Gente, eu tô achando tão engraçado Tão diferente Manusear roupa De criança É tão pequeno, né? Ai, Liz E agora eu tô pensando Sabe, gente Quanto tempo será que Que essas roupinhas vão servir nela? Não faço a mínima ideia Não tem noção nenhuma De como que a criança cresce Se demora ou não O Mulan fica me perguntando Quanto tempo que ela vai usar essas roupas? Não faço a mínima ideia Porque na barriga ela já cresce muito rápido, né? De uma semana pra outra Já cresce muito rápido Ó, esse daqui tá escrito, Mohamed Que é pra um bebezinho Que tem mais ou menos Três quilos e seiscentas gramas Foi mais ou menos o tamanho que eu nasci Três quilos Eu nasci com três quilos e pouquinho Eu nasci com três quilos e pouquinho Eu nasci com três quilos e pouquinho Você? Não sei Não? Não Pergunta a sua mãe Ela sabe Eu nasci com três quilos e pouquinho Então se a Ailis nascer do meu tamanho Essa é a roupa ideal mesmo São essas aqui, gente Que eu tô São todas do mesmo tamanho Talvez a Ailis não vai nascer Igual Três quilos Eu também acho Eu acho que Bom, se ela não adiantar, né? Se ela não nascer antes Eu acho que ela vai nascer de três quilos e pouquinho também Porque a última vez que a gente foi Ela já tava com Ela já tava com o peso certinho Agora, segunda-feira Segunda-feira a gente vai saber Quantos quilos que ela já tá Eu acho que ela já cresceu bastante Ó Eu já tô bem mais pesada Quantos quilograms no meu mar vai nascer? Pra nascer? Três quilos e pouquinho É o normal Três, é? Três e meio Minimo e máximo Ah, o máximo? Não sei Tem criança que nasce com quatro quilos, né? Mas aí já é bem grandinho Quatro é grande? É grande Criança que nasce com quatro é grandinho Mas normalmente é três quilos e trezentos Três quilos e pouquinho Agora, dois quilos, igual o Rodrigo era O Rodrigo nasceu com dois quilos e pouquinho Aí é muito pequeno O Rodrigo era muito magrinho Eu e o Diego não Eu e o Diego foi normal A gente foi mais gordinho, né? Com três quilos e pouco Só o Rodrigo que foi menor Aí quando é muito pequenininho Aí as roupinhas ficam tudo grandes Eu acho que ela vai nascer com três quilos e pouquinho Se ela nascer na hora certa, né? Se ela não resolver adiantar Agora, quantos quilômetros? Agora? Sim Eu acho que ela já está com dois e meio Dois e meio? Eu acho Não sei Não sei Eu acho que ela já está com dois e pouquinho Dois e meio talvez não Mas uns dois e trezentos eu acho que já está Se o bebê nasce mais tarde O bebê ganha mais quilos? Depende Talvez, sim, mas Depende porque tem criança que já nasce maior mesmo Tem criança que não Tem criança que já é pequena Mas quanto mais na hora certa Mais peso ela deve ter, né? Se nascer, por exemplo Se a Elis nascer hoje Ela nasce muito pequenininha Muito, muito, muito pequena Se a Elis nascer hoje A Elis nascer hoje Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E assim? Uhum. E fica assim. Sim. Aí fica essa parte assim, ó, bonitinha. Aí, ó, a gente vai colocar aqui. Olha que se eu dobrar direitinho vai dar pra pôr dois, viu, Mohamed? Desse tamanho. Vai colocar dois. Vou colocar dois, né? Vamos ver. Aí, gente, eu vou dobrando os conjuntinhos assim. Nossa, vai dar pra colocar muito em um organizador. Dá pra colocar muita roupinha. Porque ocupa bem menos espaço. Ó, aí abre assim. Coloca a calça no meio. A grande calça no meio. Aí, vira pra dentro. Faz assim. Vira pro outro lado. Faz assim. Um. Um. Coloca aqui. Aqui também. Assim. E aí, depois vira os dois, ó. E aí, deixa essa parte assim. Na cara. Deixa eu ver se vai dar pra colocar dois. Vai. Aqui. Deu. Ó. Aí, cada repartição vai ter dois conjuntinhos. Tá bom, bom. Você gostou? Achou que ficou bonito? Ficou bom. Ficou bom? Uhum. Então, agora eu vou fazer com os outros. Ai, gente. Gente, gente. Aprendendo a organizar as coisas. Ai, meu Deus. Tá vendo? Quando a gente tem filho, a gente tem que aprender as coisas. Demorante. Tem que aprender a organizar. Porque senão a criança vai ver tudo bagunçado. Vai achar que pode ser tudo bagunçado. Mas não pode. Mas peraí que eu já até esqueci. Meu Deus. Ah. Lembrei. Ó. Eu tô fazendo tipo uns conjuntinhos. Sabe? Nem era conjuntinho, não. Mas aí eu tô fazendo como se fosse conjuntinho. Mais ou menos. Dos mesmos tamanhos. Esse aqui é até um pouquinho maior. Sabe? Mas eu já vou pôr ela aqui. Porque vai que ela nasce grandinha, né? Já deixa alguns maiores por perto. Ó. Esse aqui tá vendo que ele tá um pouco maior, né? Eu vou tentar fazer mais ou menos o mesmo tamanho. A lhama. Esse ficou bem grandinho. Esse aqui já é bem maiorzinho, tá vendo? Acho que esse eu vou deixar em outra gaveta. Tá bom. Eu acho que pode deixar assim. Mas eu acho que eu vou deixar ele em outra gaveta. Que ele tá um pouco maior. Você colocar... Não. Eu vou colocar aqui só os menores. Vou colocar aqui. Ah, tá. Isso. No final, né? Não, não. No final. Agora. Colocar agora. Não, mas é porque esse aqui tá maior. Eu quero colocar tudo do mesmo tamanho. Esse aqui é maior do que esses. Esses aqui são os menores. Essas aqui vão ser tudo do mesmo tamanho. Elas são todos recém-nãs. Elas são todos recém-nãs. O que você está fazendo? Ei, eu não sei se sentir? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.